E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente do Matheus Planet e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira jogador com o Rogério Ceni Júnior, é isso aí. Ô, mano, na moral, eu tô gostando muito dessa série, cara. Impressionante como eu não esperava que jogar com goleiro fosse tão satisfatório. E todas as emoções a gente sente muito, né? Quando a gente toma um gol, caraca, eu fico muito tenso, eu fico tipo, caraca, mano, tomei aquele gol, que droga. E quando a gente faz uma defesa, tipo, caraca, que defesaça. E, mano, é muito, é muito da hora. Se você tiver a oportunidade de fazer um modo carreira jogador com goleiro, faça. Só pra você sentir, não precisa você ficar jogando 10 anos com ela. Faz um pouco, joga um pouco e depois você segue sua vida aí. Mano, você precisa sentir essa experiência, de verdade, fica aqui minha dica, tá bom? Então, vamos pra dentro do jogo, a gente tem Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão hoje. Hoje o bagulho tá com quente, então vem com a gente. Você até rimou? Bom, hoje o negócio é o seguinte, rapaziada. Eu tava vendo aqui o calendário e eu tava aqui pensando. Eu acho que a gente vai ter que jogar todas as partidas hoje, melhores momentos. E aí você vai entender o porquê, olha só. A gente vai ter Cuiabá. Aí a gente vai ter a volta da Copa do Brasil. Aí a gente vai ter Bahia. Vai ter o Bolivar. O Vasco e o Bolivar. Por que que eu tô falando que o Bolivar, a gente tem que jogar até o Bolivar? Porque eu queria encerrar esses dois jogos aqui da Libertadores. Mas aí, cara, juntando tudo vai dar quantos jogos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Não sei, cara. Não sei se o vídeo vai ficar muito grande. Se vai ficar chato. Eu acho que jogando os melhores momentos é a melhor opção pra gente. Talvez. Talvez eu jogue a partida de volta completa contra o Bolivar. Dependendo de como tiver o resultado. Se os melhores momentos... Vamos ver. Se a gente chegar até aqui no Bahia. Jogar os melhores momentos. O vídeo não tiver ficado tão longo. Eu jogo esse primeiro jogo aqui completo. E depois jogo os melhores momentos dos outros. Se o vídeo tiver ficado muito longo. Eu jogo todos os melhores momentos, tá? Então a gente vai ir descobrindo isso. Com o passar dos jogos. Bora lá. Vamos pro Cuiabá. Cuiabayer. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente já tá conseguindo mais três pontinhos aí pra gente evoluir nosso jogador. E, bom. É isso. Parece o time titular, né? O time completo. Rapaziada toda descansada. Jogar os melhores momentos com o Senne. Partiu. Vamos que vamos. Se você ainda não deixou seu like aí no vídeo. Tá perdendo tempo aí, meu chapa. Deixa o like aí. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. De novo todo dia, sétima da noite. Aqui nos youtubers. Não dá essa moral pra gente. Se inscreve aí. E vamos que vamos. Certo? Se puder se tornar membro aqui do canal. Eu agradeço muito. Fascina essas pessoas que estão aparecendo na tela. Patrocínio nosso trabalho. Você curte o trampo que eu faço aqui no YouTube. Me apoia aí. Se torne membro. Você recebe vídeo antecipado. Acesse nosso Telegram. Figurinhas exclusivas. Posso lá nos comentários. Enfim. Alguns benefícios que valem super a pena. Tá bom? Mas aí nas minhas redes sociais. Instagram. O título vai estar na descrição. E eu vou tentar deixar na descrição também. O nosso canal do WhatsApp. Pelo canal do WhatsApp eu estou fazendo algumas pesquisas lá. Algumas rotações. Posto sempre quando sair vídeo novo. Então vale super a pena você participar lá. Se o link não estiver na descrição do vídeo. Vai estar lá na nossa aba comunidade. Então passa lá. E faz parte disso. Então tamo junto. E... Bom. É isso. Ó. A câmera bugou de novo. Pra fora. Ó. O São Paulo já está ganhando de 1 a 0. É o Davidson que vem nela. Eu vou ficar aqui. Aqui não Davidson. Aqui não Davidson. Você vai ter que batalhar muito. Pra transponir. Transponir? Essa palavra existe? Acho que não, né? Pra passar do Rogério Senni Jr. Aí vai lá no lance seguinte. E vem o Davidson e faz o gol na gente. O que pode acontecer, né? De fato. Mas sabe o que eu queria falar? Acabou. Se você... Tá aí se perguntando. Pô, Matheus. Como é que você tá jogando com o São Paulo? Quanto... 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 Cuiabá. E os jogadores que eu faço. Esse aí, ó. Uniforme dos caras. Tudo... Tudo daquele jeitão. Como é que você faz isso? Usando o mod da Striker Mod. Você pode ter o seu IAFC também desse jeitinho aí. Com o Brasileirão. Com os uniformes. Com o face de jogador. Com tudo certinho pra você liberado. Usando o mod da Striker Mod. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado. E vai lá descobrir. Como é que você faz pra deixar o seu FIFA desse jeitão aí, tá? Bom, meter mais um treininho aqui. Eu acho que a gente vai conseguir nove pontos, hein? Aí. Como é que não consegue, pai? Vamos lá. Vamos upar esse... Esse doidão aí. Bom, upei nosso jogador. Nós estamos com 88 de over. Nosso overall pra goleiro é 85. Inclusive, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o card aqui do homem. Tá desse jeitão aí. Pra goleiro já tá quase tudo ali. É, paizão. O bichão tá como? Naqueles piques, fi. Poucas. E eu sou convocado pra seleção nunca? Acho que, né? Bom, vamos jogar aí. O primeiro jogo foi 2x0 pra nós. Tamo tranquilão. Vamos jogar contra o Vila Nova. Joga como o Rogério Senna e Júnior. Os best moments. Tamo chegando no campo aí. É daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Vamos sofrer mais de dois gols. Vamos tentar. Olha lá. Ó, São Paulo já tá ganhando. Vila Nova dispara no ataque. Ixi, vai disparar mesmo, hein? Ó. Aqui. Você... Como, mano? Ih, que isso? Falta? Eita. Ele vai cobrar direto, né? Óbvio. Meu Deus. Por que que eu não pulo... Por que que meu goleiro não pulou nessa bola? Malucos, é um golaço dos caras. Terminou já? Ah, mas esse aqui foi muito rápido. Tive... Fiz uma defesa. Teve aquele chute na trave e na falta que eu não sei porque que o meu... Você viu que o meu goleiro correu pra cima da bola, mas ele também nem tentou defender. Achei meio bizarro isso. Vamos... Vamos deixar claro que eu achei bizarro isso. Mas... O importante... É que a gente não sofreu o gol. Mais uma partida que eu passei ileso. Por quê? Porque eu sou o Rogério Senna Jr., né, irmão? Passão das quartas de finais, seremos, tá? Manda avisar que seremos. Jogo fora de casa. Mas no Brasileirão a gente vem estando mal, então nem sei o que esperar dessa partida aí. É... Deixa eu só trocar esse uniforme de São Paulo. É o seu uniforme tricolor aqui. Boa. Best Bomits. Vamos que vamos. É hoje o dia. Vamos nessa. Promete ser demais. Você já sabe... Você não sabe de nada, Vilânia. Não sofreu mais de dois gols. Vou botar aqui, vou botar na pegada. Vem. Vem comigo. Ah, mas aí a câmera bugou. A câmera... Ah, não. Voltou. Ela desbugou. Bora. Ó, levantamento. Bola na área. 1 a 0 no placar. Eu não entendi esse gol que eu tomei. Não, mostra no replay aqui que eu não entendi. Ah, nem teve replay. Quero entender como é que foi que eu tomei esse gol que eu não entendi também. Ixi, ixi. Eu queria sair do gol, mas eu não confio muito em sair do gol. Rogério. Rogério. Ah, mano. Vai ter penal pros caras. Vai bater pra passar na frente de novo. Ai, eu fui nela. Frio. Ele joga em tranquilidade pro goleiro. Putz, eu fui nela, doidão. Daí, apito final. Viramos. Mano. Nossa, mano. Nossa, mano. Mostra que foi jogo duro. Obrigado. Caraca, eu... Mano. No pênalti eu fui nela. O gol que eu tomei o primeiro gol, eu não entendi o que aconteceu. Eu só tomei de graça. Eu não entendi direito. Agora, no pênalti, eu fui nela. Tá vendo no Brasileirão? Por que no Brasileirão não tá tão legal? Por quê? O que que acontece? O que que pega, hein? A gente vai jogar contra o Bolivar. Cara, eu acho que eu vou jogar esse jogo completo, hein? Por quê? Porque o vídeo tá até que num tamanho aceitável. Vamos lá. Primeiro joguinho aí das oitavas de final da Libertadores. Joguinho importante até. Então, vamos lá. Joguinho fora de casa. Lisieiro jogando. Meu Deus do céu. A gente vai ver coisas hoje, hein? A gente vai ver coisas que eu não queria ver. A gente vai ver Lisieiro em campo na Libertadores. Meu Deus. Vem com a gente. Hoje é dia de festa. É dia de grande jogo na tela da EA Sports. A gente literalmente vai ver o Lisieiro em titular. Vai ser muito bonito porque vai ser intenso. Um duelo de arrepiar. A bola rola daqui a pouquinho. O que que você não pode perder? Tô contigo e não abro. Fala, galera. Fala, galera. Começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports. A equipe desce pro ataque. Dá no gol, dá no gol, André Silva. Dá no gol. Tu é o cara, irmão. Isso. Eu falei. Tu é o cara, doidão. Tu é o homem gol nosso. Vamos. André Silva que fala. Ah, para com isso. O homem que mais broca na temporada pelo São Paulo tá com medinho de chutar no gol. Dá ali no gol, paizão. Dá ali no gol. Tu é o cara, bichão. Aqui, ó. Mente, mano. Você tem que estar com a mente focada, paizão. Ainda bem que eu sou um baita do motivador, né, mano? Imagina a pré-eleção do Rogério Ceni Júnior. Bichão, fi. Passa confiança. Dando um gol, dando gol de primeira. Aí, mano, já era para netar 2x0 nesse lance aí. 2x0 agora. Golaço. Golaço. Rodriguinho, que belo gol. Vapo. Vapo. É isso. Tinha que ter. Golaço. Rodriguinho é craque. Rodriguinho é craque. Ah, nós tá passeando no Bolivar. Os caras nem chegaram aqui no meu gol ainda. Nem sujei o uniforme. Não tá ligado, né? Tô assistindo um jogo de camarote premium aqui. Maior medo dos caras chegarem primeiro e marcar. Depois de eu falar... De eu estar basicamente zoando os caras. Bicar a bola de qualquer jeito aqui. Tô nem vendo, fi. Ó, ó. Ó os caras vindo. Ó, pros caras brocarem. É um, dois, ó. Mano, eu nem participei do jogo. Tô perdendo nota. Agora! Sênico de pesaça! Quando precisou participar, eu fiz meu nome. Tá? A bola só chegou uma vez. E eu fiz acontecer. Nossa, mas o cara... Ó, mano. O cara tava livre. Muito livre. Chegou batendo de primeira. Nossa. Como se joga, hein? Como se joga, hein? Toma. Spalmou bem. Um baita. Um baita de um goleiro. Não é qualquer goleiro. É um baita. Acabou-se o primeiro tempo. 2 a 0. Árbitro termina o primeiro tempo. Eu tô sendo bem importante pra esse resultado aí. A gente não tá sofrendo gol, não. Porque eu defendi um gol. Então, assim, acho que tô sendo necessário. Vamos lá. Barbitro, a bola rola. Começa o segundo tempo. De primeira. André Silva! Não tem jeito. O bichão joga a bola. Tá virando o chocolate. São três de vantagem. Tá aí o lance de novo. Ah, com André Silva. Que isso. Se o André Silva foi isso aí na vida real. Tão dando mole em não deixar ele jogar, hein? Se o bichão joga isso aí no FIFA, imagina na vida real. Tão dando mole, hein? A gente tem simplesmente o melhor jogador brasileiro em atividade no time. Ele não tá jogando, hein? Fica esperto, hein? Zubildia. Fica esperto, hein? Se você der muito mole, eu vou te cobrar. Fica esperto. Os guris vão te pegar. Perdeu! André Silva! Meu Deus, André Silva. Três gols. De novo! O terceiro no jogo! O maluco é literalmente o Pelé 2, mano. André Silva é literalmente o Pelé 2, não ironicamente. 4 a 0. Caraca, mano. O maluco é melhor do que o Ronaldo Fenômeno no auge. Que isso. Mano, eu acho que eu participo mais do jogo quando tá nos melhores momentos do que na partida completa. Vocês têm essa impressão também? Que, mano? Opa! Milagre! Milagre! O André Silva, o deus do futebol, tá saindo. Pra entrada do Caleb. Poucos sabem, mas sabiam que o nome do Caleri não é Caleri, é Caleb. Caleri é só o nome artístico dele. Sabiam dessa? Olha, esse daí. É o tal do Caleb. Aí Caleri é só... É que um dia chamaram ele de Caleri. Confundiram, né? O nome dele é Caleb. Aí chamaram ele de Caleri, ele gostou. E ficou, tá ligado? Me siga para mais fatos interessantes sobre o futebol. Que ninguém sabia. E fim de papo. Ganhamos muito, mano. André Silva, o deus do futebol. Meteu um... Não, tá decidido, amigo. Não, o Bolivar vai fazer mais de quatro gols, né, gente? Do nada. Ah, peraí. Ô, 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 Caio Ribeiro. Acho que você tá vivendo dentro de um buraco. Não é possível, mano? Tipo assim... Ah, mas é porque o futebol... Não sei o quê. Ô, amigo. Tudo bem. O futebol é imprevisível. Loucuras, coisas acontecem. Ok. Mas... O Bolivar vai vir aqui no Morumbis. Vai meter quatro ou mais gols. E eliminar a gente. Não sei. Não sei. Me parece... Me parece impossível. Mas enfim. Bora lá jogar com o Vasco. Vamos que vamos. Jogar os melhores momentos, né? Brasileirão, eu acho que... Vai acontecer coisas não muito boas. Brasileirão, eu acho que o Vasco é o Vasco é o Vasco. Sempre assim, no Brasileirão eu não consigo catar, meu time não consegue jogar, dá tudo errado. Tudo que era pra dar certo, dá errado. Vascão no ataque. O Vasco tem chance de cruzar. Então vamos ver. Eu acho que... Não sei se vai cruzar não. Agora talvez. Acho que vão cruzar sim, o jogo sabe de algo. Aqui não. Comigo. Calma. Defesa segura. Vasco dispara no ataque. 67 minutos. Meu time ainda não... Não tá ganhando. E lá vem o Vascão. Lá vem o Vasco. Aí perder a bola. E termina o jogo. Ganhamos. Vamos. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi o herói? A vantagem foi mínima. Bora, cadê? Eu quero ver. Quem foi o herói dos três pontos? Ó, com certeza foi o Bobadilha. Tá com 9.6 de nota ali. Bobadilha. É ele mesmo. Fala da fera. Mais três pontinhos pra nós. Chama, papai. Ó, vamos ter aí a vorta aí contra o Bolivar. De um jogo, né, que... Um jogo, né, que eu acho que já foi, né, mano? Olha, nós vamos jogar a Copa do Brasil contra o Internacional. É a Semi, hein? Seremos. A final vai ser contra o Palmeiras. Tá cravado já. André Silva é o artilheiro da Libertadores com oito gol. Meu Deus. Meu Deus. Ganhei mais três pontinhos. Pontinhos. Mais três pontinhos. Ó a cara de maluco do Ferraresi. Dá zoom ali na cara do Ferraresi aí, ô edição. Que no caso sou eu mesmo. Isso parece um pouco de loucura. Eu tava me comunicando comigo mesmo. O eu do presente. Que na hora da edição vai ser o eu do passado. Falando com o eu do futuro. Que na hora da edição vai ser o eu do presente. Daquele presente. Agora o meu futuro. Que é o meu agora virar o meu passado. Joga bola, né, rapaziada? Vamos parar de... Aí, ó. Tá aí. Vai sair faísca, pô. Com certeza, mano. Bora. Não sofra mais de dois gols. De acordo com o Caio Ribeiro, eu vou sofrer quatro ou mais gols. Pode acontecer. Pode acontecer. Mais. Eu vou fazer o possível pra evitar que isso aconteça. É óbvio. Achei que os caras iam vim pro ataque, mas os caras perderam a bola. Ó, agora eles tão vindo pro ataque. Ih! Caraca, os caras já tão aqui na biqueta da área. Eu tô com a câmera toda errada. Ô, meu senhor. Bola cruzada. Tem gente. Êêêê! Bala! Que isso? Já tá 2x0 pra gente. A gente tá com um expulso. 2x0 pra nós. Olha a chance! Terminou! Eu sou o maior goleiro... Segundo o maior goleiro da história. Com certeza esse resultado agregado mostra que eles passaram. Eu tô vindo gigante! Eu tô vindo gigante! Pra me tornar um dos maiores da história. Na hora que precisou que eu defendesse, eu defendi. Ó lá. Quem... Deixa eu ver. Quem foi... Ixi, o Sabino tomou dois amarelos. Foi ele que foi expulso. Puta merda, viu, Sabino? Ó, foi o gol do Ferraresi e o gol do Galopo de Pernatê. Ah, interessante. Interessante. Bom, classificamos, né? Quem mais passou? Passou San Lorenzo. Passou Botafogo. O Palmeiras ainda vai ter que jogar o jogo de volta ainda. Não jogou. Passou o River Plate. Passou o Atlético Mineiro pra cima do Fluminense. Passou o Libertá. Passou o Flamengo e passou a gente. A gente ainda só não descobriu se o Palmeiras vai passar ou não, né? Vai jogar ainda. Onde tem? Primeiro no Brasileirão. Não tinha reparado nisso. Toma. Os três paulistas ali. São Paulo, Palmeiras e... Corinthians. Cadê o Santos? Defesa de cenas cruciais contra o Clube Bolivar. A atuação brilhante do goleiro inspirou a equipe a buscar e, de fato, sair com os três pontos contra o Clube Bolivar. Olha só, mano. Se a gente olhar aqui as características do Cássio, é que o Cássio tá caindo de overall, né? Mas eu acho que eu tenho mais qualidade do que o tal do Cássio, hein? Olha aqui, mano. Que isso. O bicho é um absurdo, mano. O bicho é um esculacho. Olha o Rafael. Elasticidade de goleiro. Tenho mais. Manejo de goleiro. Tenho mais. Chute no gol. Tenho um pontinho só a mais. Reflexo de goleiro. Tenho muito mais. Posicionamento de goleiro. Muito mais. Minha nossa senhora. Ó, agilidade. Tenho mais. Equilíbrio. Tenho mais impulsão. Tenho mais fôlego. Tenho mais força. Tenho mais. Eu sou mais forte. Mais inteligente. I am better. Tenho mais reação. Tenho mais combatividade. Tenho mais frieza. Tenho menos interceptação. Tenho mais posicionamento no ataque. Tenho menos visão. Eu sou cego, basicamente. Mas também olha o tamanhozinho do olho do Rogério Ceni Jr. Pô, ele é um pepico de nele. Como é que ele vai enxergar alguma coisa? Tenho mais controle de bola. Tenho menos cruzamento. Mas tenho mais condução. Finalização empatado. Cobrança de falta um pouquinho mais. Cabeceio mais. Lançamento menos. Passe curto menos. Noção defensiva menos. E força no chute um pouquinho mais. Muito mais novo. Um pouco mais baixo. Muito mais leve. E é isso. Eu sou melhor, mano. Não tem jeito. Se brincar, eu sou melhor do que o Juan. Acho que eu tenho... Cadê? Cadê o Rogério? Eu tenho mais agilidade, mais equilíbrio, mais impulsão, mais fôlego e mais força. Ah, não. Força não. Mas o resto... Eu tenho algumas qualidades a mais que o Juan. Eu tenho mais reação que o Juan. Eu tenho mais frieza que o Juan. Caraca, Juan. Tu é um merda, meu irmão. O Juan que me desculpe. Mas olha, sinceramente, não tá tendo como, Juan. Mas o bagulho é o seguinte, rapaziada. A gente se encontra no próximo episódio. Esse episódio a gente vai ficando por aqui. Vamos ver aqui como é que vai ser o próximo episódio. A gente vai jogar contra o Fluminense. Contra o Internacional. Contra o Red Bull Bragantino. Contra o Vitória. Contra o Juventude. E talvez contra o Atlético Paranaense, tá? Aí desses jogos aqui, talvez... Eu jogue... O jogo completo contra o Internacional? Talvez. É porque a gente já jogou contra o Internacional um jogo completo, né? Então talvez a gente jogue contra o Fluminense. Qual que é a posição do Fluminense e do Red Bull Bragantino aqui? Ah, o Fluminense e o Red Bull Bragantino estão empatados. É. Vamos jogar contra o Fluminense. Partida completa. E as outras a gente só simula. Tá? Tá chegando mais um clássico aqui de novo. É, coisas vão acontecer, rapaziada. Enfim. A gente se encontra aí no próximo episódio, tá bom? Espero que vocês tenham se divertido com o episódio de hoje. Se gostou, já sabe, deixa aqui o like pra me ajudar. Se inscreve no canal se não tá inscrito. E, bom, a gente vai se encontrando aí nos próximos episódios, certo? Então é nóis. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Matheus e eu... Fui. E aí E aí E aí